Ah, quando eu faço a fase de contorno Eu me queimo na luz do teu olhar E no mar E tua alma afoga minha Escolta o teu far Quando eu tenho no teu lar E tua escuro Que o bar foi inefável Das esferas e nos ossos lábios Que a vivendo imortais primavera Tem medo em ti Sim, tem medo Porque prescinta as capas da loucura E a vivência os gelos do ar E expor sobrava que me apura Ah, eu te adoro Como uma noite por alto mar Sem luz, sem caridade Entras, querendo pegar em luto Vão dar um engano da minha cidade Como adoro As florestas primitivas Que os céus levantam Pelas folhagens Quando se invalam nos cofinhos presas Como adoro Os desertos e as tormentas O tempo e a fim A paz dos cavernos E a tais E a Deus Que a fla A água A sits Isso Como tudo才 Besta E Que a espécie É Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso. Ah, quando fazia a face Te contemplo e me queimo Na luz de teu olhar E no mar de tua alma Acorde a minha, escuta e peça lá Quanto tempo no teu ar e tu Mas tu, que eu passejo no fardo das férias Amigos, ossos, lábios Que a vida em teu imortais Prima velhas E me de ti Sim, tenho medo Porque pois sinto as garras de alcura E ae, 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 Eu te adoro como a noite no alto mar Senhor, sem caridade Entre as festas e a águas Tudo foi amigável Bringando a imensidade Como adoro As festas primitivas Que os céus levantam Que os céus levantam E renda as folhagens Onde se rendam Nos cosqueus Nos coqueus Presas Como adoro Os exércitos E as tormentas O mistério Do o mesmo É a paz Dozemos É a poeira De mundos Que pateia A poupada 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 Eu venia, eu venia, eu venia Eu venia, eu venia Eu venia, eu venia Eu venia, eu venia Eu venia Eu venia, 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 eu venia Eu venia Eu venia, eu venia Eu venia, eu venia Eu venia, eu venia Eu venia, eu venia Eu venia Eu venia Eu venia